Eu queria fazer uma pergunta aqui, bem objetiva, que é a questão do PL 3453. Quer dizer, vocês estão colocando o Igor Cocô, que é quase que uma página virada, mas a questão é que a gente sabe. A gente tem eleição em outubro, eleição agora, o Congresso está trabalhando, foi colocado aqui de manhã que telecomunicações, de fato, não é uma prioridade hoje no Brasil, não é um setor que tenha prioridade governamental, como é que vocês trabalham? Porque o ex-presidente da Anatel, o João Rezende, sempre colocou isso claramente, que ele não faria nada de discussão avançada se não tivesse o respaldo do Congresso Nacional, porque ele dizia que isso geraria a insegurança jurídica dos processos. Então, eu queria perguntar para vocês, para os quatro, quer dizer, o quão importante é passar o PL 3453 e ter uma ação efetiva do governo. Quer dizer, a gente sabe que o MCTIC hoje é muito mais Ministério da Ciência e Tecnologia do que Ministério das Comunicações. Então, falando, a gente tem o André Borges que está lá, mas o Ministério das Comunicações, nessa fusão, tem outro critério. Então, eu queria que vocês se sentisse um pouco, como é que vocês se percebem, dentro do setor, dentro dos negócios de vocês, dentro do momento do setor de telecomunicações, essa negociação com o Congresso Nacional, para que esse PL 3453 seja aprovado, sancionado, que ele possa acontecer de verdade. Quem começa? Cadu? Ana, a Oi, desde o ano passado, ela sempre se posicionou favorável à mudança do modelo via decreto. Nós entendemos que, juridicamente falando, legalmente falando, como disse o conselheiro Igor, já está previsto na LGT e no contrato de concessão que, via decreto, essa mudança poderia acontecer, já poderia ter acontecido. Então, do ponto de vista da legalidade, eu acho que não existe, não paira dúvidas sobre o assunto. Com relação a outras condições de contorno que estão embutidas na discussão da mudança do modelo, e observando todos os movimentos que já foram feitos desde 2014, que eu acho que a gente tem que voltar ao passado da consulta pública que teve em 2014, que eram os preparativos, talvez, para a discussão que está em voga ainda hoje, existem outras questões que eu acho que aí podem ser objeto de uma definição maior que não estava descrito nem na LGT, nem no contrato de concessão, que seria a data de 2025, o que acontece em 2025. E isso a gente está tendo que antecipar agora, como, novamente, outros países já fizeram, porque reconheceram que essa transição era necessária. Mas eu acho que nós não estávamos maduros no setor para a data de 2025. Existe um volume de incertezas. Novamente, separando o que é a discussão legal da discussão das condições de contorno que estão embutidas na mudança do modelo. Então, se, como foi falado aqui, o projeto de lei gera uma segurança jurídica maior, eu acho que cabe a Oi, ela pode ter a opinião dela, mas cabe respeitar a opinião dos demais stakeholders envolvidos nessa mudança do modelo. Se o governo como um todo entende que o PL é o caminho para a mudança, nós seguiremos o rito como estamos seguindo e fazendo as nossas contribuições e as nossas exposições em público para qualquer momento que seja oportuno. Mas, legalmente, a gente defende que, por decreto, isso já podia ter acontecido. Mas, digamos, o PL, meio que, podemos dizer, responde um pouco à lei da gravidade. Não pode não acontecer agora. Teremos questões, de novo, questões legais, decreto, PL, na substância. Essa é uma questão que, como eu te colocava, o senhor Igor, é preciso resolver porque tem um prazo, não é? É como o iogurte, não. Se você tem um prazo, tem que tirar a geladeira. Senão, é problema. Qual é? O setor não é uma prioridade do governo? Porque o setor funciona. Ou seja, esse aqui, a gente não está falando de uma história, de um modelo que gerou grande... De uma história de um modelo que gerou um dos maiores mercados de telecomunicações do mundo. Hoje foi colocado... Infelizmente, a reputação do setor não é a reputação que o setor merece. Estamos tentando, realmente, a nível setorial, de trabalhar nisso de forma muito, muito forte. Mas hoje foi colocado, foi comemorada, hoje de manhã, a ausência de mal notícias sobre o funcionamento da rede e nas Olimpíadas. Agora, eu quero dizer mais. Eu esteve em Londres. A rede móvel em Londres era lamentável. Em Londres, em 2012. Então, não assim, 20 anos atrás. Aqui, a rede móvel... E eu, pessoalmente, como usuário, e a gente tem que ser avaliante, junto com usuários, não. Eu enviei um vídeo de 10 mega em 15 segundos na final do futebol do Brasil. Eu, pessoalmente, lá no Maracanã. Então, assim, isso aqui é, com todas as dificuldades de infraestrutura, é um setor que, para mim, está absolutamente de parabéns. Não é uma prioridade, porque não é uma criticidade. Evidentemente, o governo hoje tem criticidades maiores em outros setores, em outros campos. O que não significa que essas mudanças reguladoras, as que hoje a gente vê, não sejam absolutamente certas. O diálogo que eu estou percebendo com a nova administração, de onde é o extremamente construtivo, que, aliás, pega uma carona do trabalho de análise, de diagnóstico que foi feito do governo precedente. Então, assim, a linearidade de atuação, para mim, é algo que pode soprometer evoluções importantes. Depois, se o PL acontece, dois meses antes, dois meses depois, isso aqui, francamente, não é sobre isso que acho que temos que concentrar. Bem, eu acho que podemos separar a discussão em dois níveis. Nós temos uma situação posta, que nós colocamos aqui, que é um modelo que está inadequado, que está ineficiente, que gera alocação, alocação de meios produtivos e riquezas de maneira ineficiente para a sociedade. E, de outro, a gente tem, a gente tem qual seria o caminho adequado. Se via decreto, ou se via PL. isso, isso eu creio que um ou outro vai depender da profundidade das mudanças que o governo queira fazer. Porque algumas coisas, e a situação atual é uma delas, daria para consertar para o decreto. Mas, se quisesse avançar um pouco mais, isso não vai ser possível. Mas, eu gostaria de separar essa discussão, porque eu acho que tem um problema, tem um problema latente aí, que é a sociedade brasileira alocar de forma mais produtiva e mais eficiente os recursos do setor. Eu acho que isso é uma questão latente. O remédio jurídico, ou um ou outro, isso vai depender de uma discussão que envolve outros players, envolve o governo, envolve discussões políticas. Agora, a gente, como aí fala do meu lado engenheiro, nós temos uma questão fática, prática e latente, que é, novamente, como eu disse, obrigações, obrigações ultrapassadas, inadequadas, que precisam ser, precisam ser trabalhadas e parcialmente já estão sendo trabalhadas pela Anatel, mas para produzir uma alocação melhor de recursos no setor. só por meio do PL, a realidade setorial pôde ser conhecida e mais amplamente, suficientemente debatida para que hoje eu pudesse afirmar que isso é, e, obviamente, não é literalmente, mas é do ponto de vista do diagnóstico, uma página virada. Então, é inegável, e esse foi o retrato que eu tenho que fazer, é inegável que, embora, no estrito avaliação de legalidade, aí ele já permitisse que a Anatel fizesse o movimento, do ponto de vista político, político com P maiúsculo, uma avaliação da sociedade sobre a conveniência e a compreensão dos efeitos dessa mudança, para legitimar a mudança que a Anatel faria, junto com o governo, por decreto, só o PL proporcionou isso. Então, a gente tem problemas particulares. Então, eu não estou afastando a importância, a relevância da discussão do setor. Pelo contrário, estou dizendo que isso é cada vez mais necessário para a gente conseguir não ter obstáculos ou remover obstáculos que, em função da especificidade do setor, são constantemente trazidos à realidade dos investimentos em telecomunicações. A minha crítica é a seguinte, quem iria produzir, quem iria liderar esse debate? se não a agência. Quando é que a coisa amadureceu, efetivamente? Quando a proposta foi para a mesa. Ah, o Congresso que tem que resolver essa questão. O Congresso vai lá, sem conhecer a realidade, vai nascer uma proposta dentro do Congresso? De onde se esperaria que nascesse uma proposta de evolução, se não da própria agência? foi a construção, o início desse debate que permitiu a gente chegar hoje e dizer o seguinte, olha, hoje há um entendimento já majoritário e, a meu ver, a meu ver, é suficiente para entender que a concessão do telefone fixo é uma página virada, precisa ser feito, nesse sentido, precisa ser feito. Tem o como, tem os detalhes, tem o procedimento, regular, senão também a gente vive num estado de direito e, para isso, tem que ter um conjunto de procedimentos a serem respeitados. Mas, conceitualmente, está resolvido. A agência tem que liderar esse troço sempre. Então, os próximos desafios que tem, relacionados à internet, à rádio frequência, é da mesma maneira. A agência tem que liderar, tem que pôr, e se precisar de alteração legislativa, a agência é fundamental é levar o debate junto com o governo para lá para o Congresso. Então, somente isso. Eu não acho que, é possível, um pouco isso, eu sempre procurei afirmar, não é possível que a agência contemple, nós temos uma diferença, a agência reguladora, ela tem que ser ativa na solução de problemas, ela não pode ser responsiva e ter uma pauta sempre definida a partir de problemas que já estão caindo da árvore de maduros, gerando efeitos nocivos. Então, é isso, a agência tem que, periodicamente, frisar novamente, levar o conhecimento da sociedade, o diagnóstico setorial sobre as diversas dimensões de valor que a gente gerencia, olha, o serviço está chegando para todo mundo, está chegando com qualidade, está chegando com um nível bom de diversidade, de competição, a oferta está sustentável, os dados sobre o setor são conhecidos, são transparentes, é isso, o que não está funcionando bem é apontar qual é a pauta do ano seguinte. Esse relacionamento institucional da agência com, ou do setor, com a sociedade que olha e que critica e quer o resultado, tem que ser feito sob a liderança da agência. A agência é especializada, existe, lá tem 1.600 pessoas, quase meio bilhão de orçamento por ano, incluindo o foro de pagamento, é para isso. Não tem, no contrário, não teria razão de existir. Então, me preocupa muito a questão do modelo institucional. Não é que a agência tenha legitimidade para fazer tudo, não tem. Em relação à alocação orçamentária, está correta a lei, a meu ver. Não nos cabe, não tem nada a propor de alteração legislativa, não nos cabe fazer uma proposta do que precisa ser alocado. Se o governo vai alocar ou não vai alocar, é um problema do governo. O governo foi eleito para isso, para decidir com recursos escassos quem vai sair primeiro, quem vai sair do outro lado primeiro. Entende? Então, não é tudo que a agência tem que ter competência e autoridade e espaço para fazer. mas nós não podemos nos omitir de dizer com clareza e com altivez, discordando os órgãos de controle quando for o caso, discordando, promovendo um debate amplo, dizendo o seguinte, olha, esse troço aqui tem que acontecer e tem que acontecer num prazo X. Por causa disso, disso e disso. E se alguém tiver autoridade dentro da distribuição que a Constituição fez de poderes para dizer que não vai ser daquele jeito e vai ser de outro, que assuma a responsabilidade que o poder lhe deu. Que assuma a responsabilidade que o poder lhe deu. A minha questão que eu coloquei aqui é um pouco isso. É página virada, o PR, mas a gente sabe quando que regime vai, quando que essa mudança vai virar de concessão para autorização, ali, está aqui, virou, mudou, efetivamente. Que a discussão está aí, se não sair aqui, vai sair daqui. Essa discussão está desde 2014. 2014. Mas você concebe que a Anatel faz, conclua o processo de revisão de concessão? Ah, não aprovou o PRL. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer como a gente sempre fez? Vamos dar uma mexidinha na trocar a TUP por outra obrigação qualquer e vamos fazer como foi feita as duas últimas revisões? Alguém concebe que isso é a saída certa para a agência agora? Então, a agência vai ter que escolher se propõe a mudança completa, ou propõe parte, se o PR eventualmente não for aprovado. Mas não estamos mais com a possibilidade de ignorar toda essa discussão, de toda essa constatação do óbvio e fazer mais do mesmo do que foi feito anteriormente. Então, o passo para frente é inexorável, nesse sentido.